O que você não faz por amor Ai, 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 o que você não sabe É que eu gosto de você Mas que vontade de poder te dar um beijo E provar do teu veneno De poder me enroscar no teu cabelo E secar o teu calor De beber o mel do céu da tua boca E pilander o corpo inteiro E quando você resolver se entregar Me deixa ser o teu primeiro amor Ai, 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 o que você não faz por amor Ai, 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 o que você não sabe É que eu gosto de você Mas que vontade de poder te dar um beijo E provar do teu veneno De poder me enroscar no teu cabelo E secar o teu calor De beber o mel do céu da tua boca E te lamber o corpo inteiro E quando você resolver se entregar Me deixa ser o teu primeiro amor Ai, 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 ai 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 Quando eu gosto de você ai 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 Quero ter o teu prazer ai 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 Vou beijar a tua boca E secar o teu calor